Dando sequência às nossas entrevistas, então agora estamos com o Roberto Borrego e com o Nuno Abrantes. Vamos falar um pouquinho, eles estão hoje, não estão indo oficial, mas até o terceiro lugar. Vamos falar um pouquinho para a gente como é que foi a prova, lembrando que eles estão no SSV, nunca não. A corrida foi um bocadinho dura, nós tínhamos no ano lugar, tivemos de passar muitos carros, passamos 5 carros até o final, alguns mais facilmente passamos, outros deram-nos mais trabalho a passar, demos alguns telas e eles davam gol e não paravam para passar. Mas depois de uma saída também, mas não devemos ter sido os únicos, perdemos um bocadinho de tempo, fiz as partidas e saída, tivemos de parar para tirar um plástico que saltou do carro, mas no final, vinha a correr bem, vinhamos na frente e parece que nos últimos 30 quilômetros perdemos tempo para o Gonçalo. Vamos ver como é que é até o final, mas mesmo que fiquemos em segundos, está bom para amanhã atacar e vamos ir de trás e é bom também. Como é que foi a navegação com muito pó? A navegação foi um bocadinho complicada nas partes rápidas, existia sítios à vista que estavam marcados no roadbook e até acho que eram desnecessários e outros onde nós podíamos acelerar mais um bocadinho e que não era à vista, não estavam marcados. Contudo, foi complicado, é como o Beto disse, passar 5 quilômetros não é fácil, viemos de trás, é muito pó, nem todos nos facilitaram, mas amanhã ainda faltam 160 quilômetros e agora é ir em busca do objetivo. Ok, uma boa prova para vocês e uma boa sorte amanhã. Obrigado.